Olá, colegas advogados e advogadas! A quarentena continua para a nossa segurança, de nossas famílias e de nossos colaboradores. Mas nem vivendo um momento tão delicado para todos, a OAB Santos deixa de trabalhar na defesa de nossos inscritos e de toda a sociedade. Para todos que utilizam a farmácia, implantamos a entrega delivery das 11 às 14 horas. Sabemos que grande parte dos usuários são grupo de risco ou têm familiares nessa condição. Outra forma de garantir proteção à saúde para nossos inscritos é o plantão médico online. Também estamos em tratativas para que a próxima campanha de vacinação seja feita via drive-thru, agora no dia 23 de abril. Criamos uma comissão especial para gerenciamento de denúncias de emergência durante a pandemia. É só acessar o e-mail diretoria.org.br ou entrar em contato em nossas redes sociais. Em acordo com a Cicrede, conseguimos benefícios para pessoas físicas e jurídicas, como linha de crédito com carência de até 120 dias. O pagamento de precatórios é direito de toda a sociedade. É questão de sobrevivência e temos nos empenhado ao máximo com gestores municipais, estaduais e federais para garantir o pagamento dessas verbas alimentares de vital importância para aqueles que esperam há anos o seu pagamento. A advocacia é uma atividade essencial nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. Nenhum de nós parou de defender seus clientes e o Poder Judiciário não pode parar. Também deixamos clara a nossa posição favorável para que as audiências de conciliação sejam feitas por videoconferência e que sejam continuados os prazos processuais nos processos eletrônicos. Acesse nossas redes sociais, mande sua dúvida para o nosso e-mail. É trabalhando e agindo como estamos fazendo que garantimos à sociedade uma advocacia corajosa, responsável e qualificada. Meu muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti